Fala galera do canal Apertou Play beleza pessoal seguinte vídeo de hoje um vídeo dica aí o vídeo que muita gente às vezes é que me pede para fazer o vídeo mas às vezes as pessoas entram em contato comigo através do whatsapp instagram para fazer essa pergunta leo como faz para regular a minha carretilha para fazer longos arremessos então pessoal nesse vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer para fazer uma como fazer para fazer foi muito bom né como fazer uma regulagem uma boa qualidade para você fazer longos arremessos beleza então fique comigo e aperta o play bom pessoal seguinte então a gente fazer a regulagem da nossa cartilha você foi lá na loja comprou a sua carretilha e aí ela vem lá meu eu não sei o que acontece às vezes a mim já vem até regulada porém se você está tentando fazer longos arremessos e não está conseguindo ou está tendo um problema com muita cabeleira passar aqui para vocês como que eu faço a minha regulagem tá então é o jeito que eu faço beleza porque pode ser que outros façam de outro jeito e aí você pode ir coletando esses dados e fazer da sua forma então fazer o seguinte ó tô com uma carretilha aqui ó brisa super big game certo então uma carretilha e convencional que muita gente tem então resolvi fazer o vídeo com ela beleza então vamos lá vamos conhecer um pouco sobre a carretilha carretilha brisa é uma carretilha que consiste aqui ó ela contém dois tipos de freio tal freio centrífugo e o freio magnético o que é o freio centrífugo galera aqui ó tem uma pecinha aqui ele vai puxar aqui ó e aí você vai fazer a abertura lateral aqui da tampa certo então beleza aqui no carretel como vocês podem ver tem seis pininhos esses pininhos são o freio centro e aí como que a gente faz a regulagem dele ela era o seguinte não sei se vocês vão conseguir ler dá pra ler aí tem um e off certo eu gosto de deixar três on três off vamos lá eu já fiz a desregulagem aqui da carretilha pra mostrar pra vocês então estamos aqui ó vamos lá bom é pra cima e o off é pra baixo é isso é isso mesmo então vamos lá um pra cima off on off on off então tamo lá três pininhos pra baixo três pininhos pra cima beleza então isso daí é uma regulagem mesmo pra você que está iniciando uma boa regulagem tá bom se você não se sente confiante deixa tudo fechado vem abrindo um depois abre o outro tá bom então veja a sua forma aí aí você vem aqui com a tampinha e fecha beleza fechou carretilha aqui então aqui na parte de fora nessa essa pecinha aqui temos o freio magnético pode mostrar o freio magnético pra vocês foi magnético pessoal esse cinco pininhos aqui ó prate adinho aqui em cima tá vendo cinco bolinhas então essas cinco bolinhas aqui faz o freio magnético tá bom faz a pressão no no carretel então estamos aqui que acontece com esse freio galera eu deixo no zero tá bom só que aí se você tá começando a pescaria então galera ó deixa lá no 6 7 tá bom deixa lá no 6 ó 6 ó tá vendo apontado para o 6 e aí beleza certo e agora qual o lance aqui a carretilha possui outro freio chamado sintonia fina que fica aqui tá bom que que acontece pessoal principalmente pra você que tá iniciando na pesca eu aconselho sendo a pesca com carretilha eu aconselho você pegar essa bolinha aqui ó e fechar ela totalmente totalmente agora vou tentar virar a câmera aqui ó eu quero que vocês olhem o torpedo tá olhem aqui e olhem lá o torpedo ó você vai perceber ó ele está com chumbo também que é um arremesso mais pesado e ó bem fechadinho você vai perceber que vai descer bem devagarzinho vou soltar aqui ó ó tá vendo desceu bem devagarzinho então galera se a gente fizer um arremesso desse jeito ó ó vocês perceberam zero cabeleira tá mas aí que acontece você fez ali um arremesso de 20 metros 25 metros no máximo mas eu não tô contente com isso eu quero fazer um arremesso aí de 40 metros de 30 metros o que acontece pessoal as pessoas às vezes as pessoas às vezes tem muita ilusão que é que muitas pessoas fazem arremessos aí de 100 metros 150 metros e isso é um pouco de ilusão tá galera às vezes a gente pesca em pesqueiro grande ea gente pensa que nossa a gente arremessou aí 90 metros 100 metros meu é é difícil tá vamos colocar exemplo o pesqueiro córrego das antes se você arremessar aí vamos lá 70 metros vai faltar ali acho que 25 metros 30 metros para chegar na margem e aí quando você vê o arremesso está no meio então não é não não se iludam que você faz um arremesso aí de 100 metros 120 metros que é longe então temos ali ó soltamos o pino desceu muito devagar léo se eu fizer isso vou estar pressionando bastante o freio e meu torpedo minha boia cevadeira não vai longe então o que a gente vai fazer solta um pouquinho ó pegar desse lado ele é ponta a ponta então você vai você consegue escutar certo soltou vocês vão perceber que ele vai descer um pouquinho mais rápido ó ó viu e aí que acontece quando você fizer o arremesso o dedo no carretel quando a boia bater na água é fundamental para que não haja cabeleira então vamos lá para o arremesso o arremesso com a mesma força vamos ver onde vai o arremesso só ó e aí ó já teve que colocar um pouco do dedo tá bom para não para não dar cabeleira mas já dá bem menos e que acontece com a cabeleira pessoal a cabeleira também ela pode ser feita no ar tá como que faz a cabeleira no ar quando você coloca muita força no seu arremesso ou seja você tá arremessando uma isca muito leve e aí você quer sentar o braço certo aqui eu tô com um torpedo de 100 gramas então qualquer força que eu fizer ele vai longe então se eu pegar tiver com uma isca leve e querer sentar o braço né vamos lá se você quiser sentar o braço que vai acontecer o carretel ele vai girar mais do que a isca tá e aí que acontece o carretel girando mais que a isca gera cabeleira entendeu então tá ou seja tá saindo mais lindo que tá sendo levado tá então essa essa parte você tem que entender beleza então a léo quero um pouquinho mais longe então solta mais um pouquinho e agora você vai perceber ó que o torpedo vai descer muito rápido ó certo ó vamos bater aqui na água ver se faz uma cabeleirinha ó essa linha aqui pra cima é a famosa cabeleira tá porque que ela não fez aquela cabeleira monstra aquele negócio muito uma porque o sintonia fina não tá nem na metade e o freio magnético aqui também já tá no seis então isso ajuda muito pra evitar a cabeleira então quero fazer quero que saia mais rápido solta o sintonia fina e ó olha aqui como já aumentou ó vamos lá a gente tira aqui a cabeleira tá então pessoal sintonia fina é um freio muito importante pra que você se você prendendo ele você vai fazer arremessos menores né com menos distância então se você liberar mais você vai arremessar mais longe então você vem aqui ó já tá quase na metade sintonia fina ó aí você pode ver o carretel o quanto que saiu de linha então foi um arremesso aí de seus 45 metros 50 metros mais ou menos acho que nem isso tá pessoal acho que até um pouco menos tá então é isso aí lá vem o avião então galera espero ter ajudado todos vocês aí com a regulagem da carretilha e aí pessoal o que que acontece também o que que vai fazer com que você faça arremessos mais longos também o balanço do seu arremesso tá se você pegar o arremesso e jogar assim ó vai curto vai curto porque você fez assim com o arremesso o ideal pessoal do arremesso é você fazer com que a a a sua boia cevadeira em relação a você e a vara ou seu torpedo saia em 45 graus tá se você fizer esse arremesso com certeza você vai efetuar com certeza você vai efetuar um arremesso longo e com mais precisão beleza então vamos ver se vocês consegue acompanhar o ângulo ó vocês puderam ver que a minha vara ela ficou em torno de 45 graus tá e isso vai fazer com que você faça arremessos muito precisos aí onde você quiser arremessar beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo é um vídeo explicativo que muita gente está me pedindo e é isso aí até o próximo vídeo não esquece de deixar o seu like se inscreve nosso canal beleza valeu até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí